Eu viajo pelo mundo afora, eu coloco aquelas cápsulas num píris e vou buscar o meu café no hotel onde eu estou. Geralmente passa um curioso, olha e fala assim, você gosta de remédio, hein? Eu nunca tomei remédio na minha vida. O que é isso? Isso é nutriente. Entendeu? Isso são suplementos. Mas qual a diferença? O remédio é uma coisa que o seu corpo não sabe o que fazer com ele. A progesterona é fabricada pelos seus ovários. Desde que você surgiu nesse mundo físico, você produz progesterona, mesmo antes de você nascer. Você já produzia progesterona. Então, progesterona para você é progesterona. É como se fosse o zinco, o magnésio, não tem problema. Agora, se eu entro com progestágeno, que os médicos chamam de progesterona, no caso dela, também deve estar chamando, isso é outra história. Você entendeu? Isso não tem nada a ver. Mas, infelizmente, o representante do laboratório chega no seu consultório e fala assim, doutora Maria Helena, nós estamos lhe trazendo uma nova progesterona. Querido, só existe uma progesterona feita por Deus, colocada no ovário da mulher para produzir, ou no testículo do homem. O homem também produz progesterona. Você tem fobia de gordura, pensando que faz mal e pensando que vai aumentar o colesterol, que é uma piada. Eu acho que até uma campanha para o pessoal ficar doente, que eles criaram gordurofobia. Porque se você não tiver os aços graxos essenciais, o seu cérebro envelhece rapidamente, você não fica com o raciocínio limpo, você começa a titubear, falta a palavra, etc. Então, é importante você fazer o uso de aços graxos. Quando você toma benzo diazepínico, quando você toma bromazepam, o que for, valium. Então, qualquer benzo diazepínico, ele é gama mimético. Gama mimético. Ele simula o GABA. Só que ele simula o GABA e vicia. A progesterona simula o GABA, o pregranendial simula o GABA e não vicia. Tem vantagens, muitas vantagens. Então, existem ocasiões onde você vai poder fazer progesterona oral, mas não é para fazer modulação hormonal. É com outras finalidades. O GABA O GABA O GABA O GABA